Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Vou fazer uma correção aqui, eu não posso ficar falando muito, gente. 4 menos 4, dava 0,4. Dava 0,4. Aqui nessa última cruzeta, batia, jogava aqui 35, jogava pra cá 35, jogava pra cá 53, a 12, esse menos esse, 1. 3 menos 1 deu a 12. A 0,4. Aqui, a 12, a 34, o contrário, a 0,6, sempre que dá uma dezena nesse canto. A 0,6, a 35, a 53, a 35. 53, a 0,6. A 12, a 53. Você joga, 2 menos 5, é 3, 2 no 3, dava a 53 aqui. E a 35. A 34, era esse menos esse, 3. Esse com esse dava 34. Aqui, dava 0,4. Aqui no caracol, deu a 12. A 35, a 53. A 35, a 45, 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 a 45 Foi isso, pessoal, a tabela, viu? Vou deixar aqui. Se vocês quiserem a tabela completa, vou deixar aqui meu zap. Eu tinha botado o coração, eu deveria ter postado ele pra vocês sem falar. Ele deu a cena. Mandei ele como foto pra algumas pessoas que adquiriram a tabela. Aí eu mandei, bateu a 06, a 04, a 35, a 53 e a 12. Então, foi isso, pessoal. Desejo a todos vocês boa sorte, que Deus abençoe a cada um. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.